Olá amigos do Estúdio Zacro, eu sou o Luiz Zacro, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o martelete da DeWalt, esse daqui ó, o D25-133K, uma máquina pra construção civil, já vem nessa maletinha aqui ó, uma maletinha de plástico, vem a máquina, vem aqui, o que que essa máquina composta, ela tem 800 fases de potência, os encaixes delas é SDS Plus, os encaixes são de 1 polegada ou 26 milímetros, a energia de impacto dela é 2.26 Joules, a velocidade dela sem carga é de 0 a 1500 RPM, o IPM dela é de 0 a 5500 e o peso dela é 2.6 kg. Ela, essa daqui, ela é 110 volts, mas tem 220, então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, ela vem aqui ó, ela tem 3 seleções, né, que ela pode ser furadeira, né, aqui furadeira martelete, né, para a furadeira ou furadeira martelete, né, o punho dela é emborrachado, o gatilho dela tem trava, né, tem trava, o encaixe, como eu falei, é o SDS Plus, né, aqui, esse botão que você coloca o profundor dela, ó, né, você pode colocar esse profundor aqui, encostou na parede, pá, parou, né, esse punho dela, ela é ajustável, ó, tá, e ele sai também, se você precisar tirar, né, sai, ó, aqui eu tenho, né, uma ponteira, né, ponteira, esse daqui é a talhadeira, e temos duas brocas. Todas elas são SDS Plus, elas têm esses encaixes aqui, ó, essas ranhuras na peça, pra encaixar, né, pra você encaixar ela, você vem aqui, já tá encaixado, pra essas pontas aqui, você tem que selecionar o martelete, né, senão a furadeira ela vai ficar rodando, não é essa função, pra você tirar, puxou pra trás, saiu, bem fácil, né, muito fácil de trabalhar com a maca, né, eu fiz uns testes com ela, e vou mostrar pra vocês, beleza? Ó, um detalhe, queria mostrar pra vocês, de perto, né, ó, esse é o SDS Plus, ó, tá vendo, 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 ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.